Oi galera, vamos fazer o vídeo de hoje na magia, é, deixa eu só romper aqui, galera, eu acho que os próximos vídeos, os próximos vídeos tá? Eu, eu quero falar sobre o Loki, mas, os meus outros aqui tá, tem, eu acho que eu vou começar a falar, vou voltar a falar sobre o Luigi Dead Sea, tá? Mas eu vou falar sobre a magia, o nome dela é, minha magia foi Jard Sides edição no meu, né? Next name, maio 65, lá já em magia, tem magia que, story, neyana edição 1, dezembro 1883, tá? Ela foi criada por, ela, o nome dela é, Ana Rasputina, ela foi criada por Neywin e David Currer, já ela com magia foi criada, Ela foi criada por, ela é, Ana, a gente, de Neykovin e Rasputin, ela é imã do Coussos, tá? Ela é, na fazenda, o que eu tive na parte da Alagoa, que eu vi, em Sabeia, na antiga União Soviética da Rússia, né? Filha de Neykovin e Rasputin, sua esposa de Ksenan, Nathalie e Rasputin, a gente, né? Deixa eu ver. É, é, o, é, né? Sor Delta, essa thema, dizem, né? Dor Igor Rasputin, né? Do famoso, né? É o Rasputina, famoso, né? Del Rasputina, é, da historia, né? Da Revolução Russa, então, fazê esse nome, tem uma mercadela chamada Helena, Os dois irmãos mais velhos de Lyanna, Mikar e Euclossus Também são mutantes, poderes sumir irmãs de Euclossus que manifestou essa bandeira, então estou desgovernado A Cisunidade de Lyanna é sequestrada em desenho dos EUA O Arkid, tá? Então o Arkid governou os X-Men Não se faz isso aqui Que ela usa ela em vários outros refeiços para corrigir os X-Men Essa é a API autodestina, ela é sequestrada em desenho de moto da mansão X A Cisunidade de Lyanna vai ser chamada de Bulimbo, que é uma dimensão infernal Do Belasco Da Zeware the Ghost, vai ouvir na terra Ela vai ser frequentemente intimada e atamentada pelo subvenado Pelisco Se libertar, vem X-Men, ganhando para que se consiga as pernas de sangue As pernas de sangue são inquiadas com uma alma de Lyanna Com uma nova pedra parecendo com uma corrupção sem profunda Ela resgatada e ensinada na prática da magia branca pela Versão da Stone, daquela dimensão que se voltou da magia quando seus poderes vão ter diminuído A Cisunidade de Lyanna é abandonável Versão do livro da Lensileca Se conquiste o sequestro de Lyanna, entenda em Lyanna em combate com uma corpo Por exemplo, a espada que, de junto com Lyanna, invade a cidade de Belasco e são bem-vindos por Belasco Que se transforma que tinha uma criatura de dominica a felina Lyanna de volta ao subvenção do motor de Belasco que entusa a arte da magia negra Mas riscou que isso comenta mais sua alma no entanto Lyanna de derrotar o Belasco e continuar resistindo a influência dela até mais sua alma Lyanna formou um vínculo em vez de coisa dele e saia de gato também Ficou ensinado com o Belasco Que a terceiro swap o macho A Cisunidade de Lyanna, não se torna mais sua alma no entanto A Cisunidade de Lyanna é tão grande Como seu novo governante Ela vai manifestar Sceyff e Presas Ela vai eliminar o Belasco do Limpo Se diga um Mussossau e torna a Terra Terra da Lensileca Embora ele tenha passado a Terra do seu SEBEST Ela vai juntar até os novos portantes Então ela vai né, tem uma, a dele é a Moon Star né, a minha viagem, tem essa de acreditar né, que ela, então isso tá, ela, entalha né, contra o Egito, se tá, eu vou precisar que ele vai conhecer, ela, também ela vai ser, a luta com os seis com dois meses com uma payaga, a Vanda né, a Encanto, a Forja, o Forja né, e a Espiral tá, ela, a espiral, a espiral, é, acho que é essa ai, é aquela do Bojo sabe, então é, então também vai ter, ela vai ir, depois ela vai ter que retornar por, depois ela também vai ir né, ela vai ficar com os elfos juntos, ela vai ficar com os elfos juntos mesmo no Limpo, roda o tio com seus coisos dele e da equipe, passando a três Lemolique, ela foge para o limpo e decide que Nist mantém aberta e desgane a invasão da terra demoníaca ela foge para o limpo e decide acabar com a invasão demoníaca depois ela vai dar falta com a escariburna a gente dá boa mão da Sifton depois ela vai ter D-main e vai lutar com o Thayu Vis ligado e morrer na mansão X pois ela é o espirito vai retornar para Colossus que sentem retornados com a Alice nega e o noturno após a desolução da escaribur ela litigar as ocorres da mansão localizou um dos tipos que ligam adiante a escola ele é transpurado para o mundo do bônus que ocorre em marca de memória de Nian a memória de Nian na conversa sabe que fiz o final quando corre para o vídeo ligado acabou visando a morte do montante ela ele se quer na mídia da sua vida mas ninguém que tivesse mais um recombiniano mas ninguém que tivesse mais uma casa de Nian tá o vídeo também é a Manda Storffel depois de ver ele vai ser junto da casa M é a 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 é a a a a a a a a e a a a Deixa eu ver aqui uma coisa Nossa, 6 minutos É, a magia vai, né Ela vai retornar, tá em Em 12 mil e 12, 2011, né Mas não, galera, ela vai Ela vai em 2009, 2010 Ela vai, ela vai tentar Quando o jogador, ela também vai participar Nela edição da X-Force É A nossa eliminada da ex-reções Por, que que se É Mas Eu vou Mas ainda aí ela vai Se eu não me engano, ela vai Conseguir, né Acessar a Força Fênix, né Depois do cisma, ela vai ter Ela vai ser uma A portadora da Força Fênix, tá Depois ela vai fazer parte da equipe do Ciclope, tá Então, eu tenho certeza de contar isso É Galera, para desabilidade, ela vai ter Escudo biciônico Disco de passo É Termo de transporte Intermissional 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 Viagem Tempo e fim de sair É projeção astral Vinculativo É Manipulação de energia Feentício do exorcismo Controle do limbo Manipulação de matéria Feentício de proteção Parque de escudo Convenção Finança Amador É Força do humano Desvio E limita Aquece físicos e mágicos Espada da alma A De invocação Aumento do nível De poder Interrompe a energia Mágicas Condições E gueto De 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 Já em Ela é Outras medida Ela já vai aparecer Tá Só Tá 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 Ela já em Outras medida Ela vai aparecer Na animação clássica De X-Men Mas ainda a versão Dela que lança E vai ter um Filmes Novos Mutantes Que ela vai ser Da Anna Johnson Que lá Vai ter X-Men Né Em julgamento X-Men Né X-Men 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 Marvel X-Men X-Men Isso Tá É Como já Comutei Então é É Isso É Eu 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 Vou Eu vou... Ela foi lançada na Funko Pop, tá? Então só desce de comentar isso, tá? Ela foi lançada na Funko Pop, né? Ela foi lançada também na coleção Marvel Legends, tá? Eu acho que foi em 2019 Eu acho que ela é exclusiva da Iron Wings, da fumaça americana Tem algumas figuras antigas, né? Da Toy Beast, da Hasbro, acho que não tem não Teve alguma estatua, né? Mas assim, um relançamento mesmo Eles vão tentar já há uns 4 anos, tipo, passada, então Pude se dar a 100 anos exclusiva Ficou mais difícil de conseguir Ah, é... Foi junto com a... Acho que na época Foi lançada ali a Bafosset Dessa equipe Tchau!